Aí, velho, tá aí ela. Oxi, o que é que tem eu? Porque você fez aquela cruzeta, Jennifer, com aquele boneco de Olinda, e agora a gente tá na Rua da Amargura. Foi. Ai, meu Deus do céu. Cleicinho, venha cá, Cleicinho, venha. O que é, Cleicinho? Vem cá, Cleicinho. Mas como vai ter um cachorrinho, ó? Cleicinho, fica aqui, Cleicinho. Cleicinho, se você quiser, você pode vir morar comigo. Agora só você. Olha aí. Essas duas oferendas aí, ó, nem a mãe já quer. Esse aqui a mãe já mandou de volta umas três vezes. sentado, ó, cara. Não mentir, cara. Mas você não dorme comigo, cara. A gente deita juntinho, cara. A gente dorme de coxinha, né? É coxinha. Não, é coxinha, uma coxa na outra, esfregando assim. Ah, eu sou uma loucãzinha. Se afasta da minha filha, aquela moça, viu? Ela é virgem. Eu virgem, painho. Já disse a você dez vezes que eu sou sagitário. Olha como a bichinha inocentrando. É tão inocente que vai levar nossa casa toda com tudo dentro, Magrinho. Então, Cleicinho. Oh, meu Deus. Eu vou nesses dois aqui? Vou nesses dois aqui. Vou, Cleicinho. Somos irmãos. Que são meus irmãos. Nós somos irmãos, cara. Nós somos irmãos. Nós somos igual caranguejos. Eu vou com eles. Vamos só se for nós três, cara. Aqui a patinha. A patinha diz o três. Igual caranguejo, senhor. Nós de Deus! Vocês e a Cholinha. Nós seis, vó. Nós seis. Eu vou voltar com vocês pro Nordeste. É isso aí, meu irmão. Se você for, todo mundo vai. Eu vou. Tu vai. Eu vou. É verdade. Essa é a família da gente. Não tem nada mais poderoso no mundo do que uma família unida. É verdade ou não é? É. Uma família unida, família de pobre unida, tem a força do exército, meu irmão. E não é pela força mesmo, não. É pelo tamanho de gente. É muita gente. Gente demais. Porque o pobre já não tem com as nada. Menos primo. Primo, ave-maria. Onde você vai? Rapaz, tu é filho da Joana? Tu é meu primo, pô. Tu é meu primo. Meu amigo, às vezes, tem grupo do WhatsApp nosso, de família, que tem doze pessoas. As doze dormem no mesmo quarto. E de união a nossa família entende. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ai, como é bom voltar pra casa da família. Pena que vai ser só um pedacinho, porque Mário Alberto já já vem me buscar. Mano, não conte muito com isso não, viu? Quando eu vi você falando, dizendo que ia voltar pro Nordeste, não senti muita química nele. Ele ficou bem frio, apático. Eu acho que você pode ir, que ele não tá nem aí. Que isso, Rony Wellington? Essa minha estratégia foi pra dar um ultimato nele. Ele vai cair. Irmãzinha. Fala. Não ligue pra isso não, nega. Você tá em casa, nós somos o quê? Irmãos. Irmãos, velho. Me casa, sua casa. Sinta-se em casa, nega. Obrigada, Vadinho. Até porque família é pra essas coisas, né, meu amor? Mas sabe que eu tô me sentindo um pouquinho apertada aqui. Tá apertada? Precisa me aliviar. Peraí. Ela tá apertada, Cleiton? Aquela sando com essas roupas reapertadas. Pega essa mais folgadinha aqui e solta os peitos. Solta aí, vai. Seu bicho espirituoso. Eu até queria tá com os peitinhos assim balançando. Ai, não é isso não. Tô apertada, tô precisando mesmo é fazer xixi. Segura aí. Ah, por que que não disse? Ela quer fazer xixi. Eu sei, não vi. É xixinha, viu? Xixi, xixi. Xixi, ela tá com vergonha vizinha, né? Xixi. Não é perfeito. Oxente. Mija aí. É o punico? Sim, é. É o punico? Você não conhece um punico, velho? Brincada, é coisa de rico, né? Mora lá no Mário Alberto. Coisa de rico aqui não. Aqui a gente vai no terreiro, meu filho. Vai, abaixa e enche até a tampa, ó. Vai. Para, meu cara. Faz aí com tu, irmão. O banheiro é ali, minha filha. Ali, ó. Ali tem o banheiro. Obrigada, vózinha. Gente educada é outra coisa. Vóinha também é flopada, né, vóinha? Você só quer terminar o close? Ô, vóinha, era hora da gente se vingar, né, vóinha? Só não deixa também, velho. Cleiton, levar esse casaco, né, meu filho? Verdade. É por causa do frio, é, vóinha? Não, é pra limpar o chão do avião. Mas é claro que é por causa do frio, tá maluco? Também tô com frio, vóinha. Ai, meu filho, dá uma corridinha ali que você esquenta já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.